Eliana está em seus dias finais de contrato com o SBT e a Globo deve ser a nova casa da apresentadora. Uma hipótese é que a artista comande uma atração diária causando a extinção de um programa clássico da emissora carioca. Por hora, o contrato não foi assinado por conta de uma exigência de Eliana, o que está gerando um impasse entre as partes. A apresentadora quer levar Tiago Barnabé para a Globo. Para quem não sabe, é o ator quem dá vida à personagem Narcisa no dominical do SBT. Acontece que a rede carioca não se mostra disposta a contratar o artista que acompanha Eliana no estúdio e também em externas. Por que Globo não quer contratar Narcisa do programa de Eliana? Segundo o colunista Alessandro Lobianco, do programa A Tarde é Sua, Rede TV, se não fosse por isso, Eliana e Globo já teriam o contrato assinado. A apresentadora se despede pela segunda vez do SBT em junho. Não há ainda uma data marcada para ir ao ar o último programa, após uma falta de sintonia com a filha de Silvio Santos, atualmente responsável pela direção do canal da Anhanguera. A Globo alegou que a presença de Narcisa manteria a veiculação da imagem de Eliana ao SBT, emissora que a projetou como apresentadora infantil em agosto de 1991 com o Festolândia. Por isso, o contrato parou de ser redigido por conta da exigência de Eliana em ter o ator no seu elenco. Eliana pode ter programa no sábado na Globo. Ainda em termos de contrato, Eliana teria pedido para que ela entre no Grupo Globo vai TV aberta e não pela TV fechada. Há a hipótese dela como a dar uma nova versão do Saia Justa. Outro rumor aponta que a apresentadora tenha um lugar nas tardes de sábado. Atualmente divididas entre Cheias de Charme, Sessão de Sábado e Caldeirão com Mion. Uma terceira via indica que Eliana ficará com espaço aos domingos, mas só em 2025. Não custa lembrar que até o momento, a artista não falou nada de seu futuro profissional. E o SBT não divulgou seu novo domingo sem Eliana. Rumor indica que o canal partirá para uma alternativa mais fácil. E o SBT não divulgou seu novo domingo sem Eliana. Obrigado!